Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um torneio aí para vocês hoje eu tô com um ninja novo né eu consegui pegar o Roche muito na cagada mano eu peguei ele com 180 baú aberto vocês estão ligados que geralmente o Roche vem com 210 ele vem depois do terceiro limitado mas eu consegui pegar ele com 180 mano então eu vou trazer uma combinação aí uma formação com a classe atual minha que quer lâmina uma formação com o Roche e como eu não tenho vida negão a gente vai colocar outro negão aqui o dar o negão para poder compensar a falta do do Hidan e espero que dê bom essa formação eu tô usando a não vou usar espada a lança Shidori eu vou usar o corte selamento aqui o flash de ataque comum para dar uns críticos top a lança Shidori infiltração Ambo raízes do Guerreiro e aí o golfinho aqui mano para dar um escutuco no fiofa dos mano eu vou mandar procurar luta aqui hoje eu tenho uns salves para mandar para uma galera lá que me pediu que dá uma força lá no canal então eu vou mandar procurar aqui e vou lá dar uns salves para vocês porque vocês merecem vocês são top mano o Ronaldo Olímpio salve feio é nós Marshmallow o Saikis o Shinigami o Gustavo Hardy obrigado aí pelo carinho então tudo salvado valeu de coração e pegamos mano de 45k feio aí é zoado mano o mano do S35 aí ó o Shihagara salve feio é nóis e aí me deu vitória valeu mano tamo junto então é o Andy pediu salve é nóis mano PT Warlord ele que tá jogando com a gente lá no servidor americano abração feio o ZHSKY do S225 o Senhor Snake sempre aparece por lá o Kufel do S116 é nóis mano obrigado pelo carinho aí ó o Oddy salve Oddy tamo junto feio é deixa eu ver aqui que a gente vai fazer eu tô levando o Darui é por mais que o pessoal deve pensar nossa mas o Roxy quebra campo né mano porque que ele vai levar o campo eu tô usando mais porque se você vai sem campo o primeiro round do cara machuca demais mano Nossa dói muito você tomar dano à toa aí no primeiro round por mais que você vai explodir o campo Eita porra o Maurício porque que você que tô feio eu quero usar a esoterica do Roxy para poder ver como que é legal mano deixa eu mudar a posição aqui deixa eu botar lá para baixo porque o Roxy vai ficar mais exposto dessa forma então se o cara vai deixar nas primeiras fileira ali ele vai bater no meu Roxy de qualquer jeito então eu tô levando dar oi porque o Roxy vai explodir o plano mas é melhor do que você tomar aquele dano absurdo do humano lá se ele ganhar o plano tá ligado o Undertaker do S26 mano salve feio é nóis tamo junto então deixa eu mandar um salve pro Wesley Wesley Samuel é nóis feio obrigado o Breno o M Rodrigues o Rodrigo Ângelo ele pediu um salve pro zero absoluto do S63 tá salvado mano olha o Undertaker aí salve feio bom então aí por mais que seja ruim né porque vai destruir o campo mas pelo menos o cara já não vai ter o campo no primeiro turno aí ninguém vai ter o campo tá ligado e o dar o ajuda a dar o combinho lá é que a gente precisa Eita não vou deixar você usar esse paranormal invertido aí não mano Eita porra todo mundo usando as coisas aqui conseguimos é aí não tem problema né mano você vai explodir o campo lá ninguém vai ganhar o campo fica elas por elas tá ligado é perigoso você ficar sem campo o primeiro turno mano ultimamente o primeiro turno tá decidindo demais as lutas mano e a linha do Samu mano deve ser do mesmo servidor lá que o Undertaker então sabe para a linha e Samu aí eu tô ligado que muda mudou de nick né mas salve aí tá salvado mano obrigado pelo carinho aí da galera lá e valeu o Undertaker valeu Aline brigadão mano o roxo tá tancando a porra toda né mano o roxo é muito roubado né feio ó o futebol de primeira salve feio é nós o zione que apareceu por lá obrigado o Kevin Silva o Hudson Araújo o Willan Ramos galera aí absurda dando carinho lá para o canal sempre comentando né eu gosto muito de ler o comentário de vocês de ver o feedback da galera e eu fico feliz que vocês estão gostando mano a gente tá quase batendo 3k de inscrito aí faltam uns 300 e uns quebradinho lá eu nunca acreditei que eu pudesse chegar tão longe eu acho que para mim já tá bom já né mano para de se inscrever aí mano ativa a notificação só lá e já era não se inscreve não porque é muita gente gente mano aí eu fico eu fico sei lá eu quero agradar todo mundo tá ligado eu tenho problema a série queria agradar todo mundo e eu sei que tem gente que não gosta dos meus vídeos tá ligado mas eu faço o possível mano se você achar que tem alguma coisa de errado aí deixa nos comentários aí mano não chega dando dislike não chega aí fala o Lumeia não gostei disso mano aí a gente conserta depois ao ver o Vandilson Costa salve mano o Leon Kennedy o Wellington do S23 o nosso amigo lá que tem um canal cola lá no canal dele é o Wellington S23 humano lá posta os vídeos da hora também ele é cacher safado sem vergonha sempre tá caixando ao Pegasus salve feio sabe Pegasus lá do S46 mano mano igual mano Pegasus ia ganhar nosso campo aqui ele arrepiar nosso time mano então é foda você abrir mão do plano o primeiro turno tá tá decidindo demais as lutas porque geralmente a gente enfrenta aquele aquela formação de bater infinito com armadura relâmpago e pensa num dano doído feio eu já peguei uns mano já com aquela porra não só apanhei para caralho velho então não compensa tipo por mais que você você vai dar dois ataques para o roxo aqui só para ver o roleplay por mais que você vai destruir o campo pelo menos você evita tomar um dano muito absurdo dos caras no primeiro round e é Eita porra mano o maluco deu 10k na 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 lambida caralho eu vou focar o quem vou ficar o darui vou focar o darui mano tentar pegar uma vida né o bom da passiva do lan do 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 e aquele dá bastante vida para o humano aqui quando ele explode o bagulho o azk Lucas apareceu lá no vídeo do top ranking valeu aí pelo carinho feio é nós o netsa do s177 brigadão pelo comentário que eu sei mano é nós tamo junto daniel mancini o rei rachi boladão patife o capuchão sempre aparece por lá nos vídeos de top ranking né mano o capucho tá um monstro né feio vocês viram o bagulho pegando fogo moleque você acha que ele tá feliz eu acho que ele tá puto eu acho que ele tá muito puto mano eu acho que ele quer pegar o primeiro lugar do naruto br de qualquer jeito nem que ele precise chutar a bunda eu preciso de uns aí se for preciso mano tá absurdo demais velho parabéns aí para o capucha antes que eu me esqueça o Andrea um é mandar um salve lá para que eu de praça é nossa do s12 é nós mano obrigado pelo carinho aí um salve para sua guilda toda aí tamo junto o Giovanni Aymar é salve feio é nós o tio Tobirama falou que um dia vai estar no nosso ranking quem sabe mano tem que tem que almejar o ranking mano salve feio é inscrito mano ah velho os caras muito top feio usando o minato da sujeira você vê que o mano é inscrito mano tá forjado foi bem treinado pelos vídeos de minato e olha como ele vai moleque tá puto ele tá com golfinho cara esse daqui é a formação da sujeira mano chama o caminhão de lixo lá que esqueceram a sujeira aqui para trás feio o bagulho aqui é absurdo o bagulho é o bagulho é zoeira só de roleplay olha e põe mano preta tá fiado preta tá puto e olha como ele vai moleque e o macaco louco gorila da bola azul só vai só bate no chão mas tá uma tapada já manda o nosso mano ali para os ares e não tá com bando 30 né agora que eu vi nosso bagulho tá zoado mano a minha forma da formação não deu certo vamos ter que rever nossos conceitos aí para poder dar certo eu acho que eu teria que esperar tipo roxo bater tá ligado aí depois que ele deu uma tapada eu vou lá e e consigo dar os 30 hits é foda combate com roxo né mano por isso que a galera tá usando ele corrida negão porque ele dá negão bate para caralho mano ele tem um combo alto absurdo então é por isso que funciona com o que dá negão agora você vai usar com os ninjas randômico aqui o bagulho não vira o bagulho não comba 30 mas não dá nada não mano importante que é participar é importante é brincar de roxo que roxo é imortal cês tá ligado né mano foda que ele tem é a perseguição de causar imobilidade então a gente tem que ficar pianinho agora porque ele vai chegar chegando olha como ele vai moleque olha lá eu falei não pode usar o dar oi agora porque ele vai usar o nosso rolê feio controlou o nosso dar oi na sujeira mas não dá nada que a gente tá atacando fogo nesse nesse chamas aqui no esse pão de pedra na próxima a gente passa lambida nele e o minatão feio o minato é muito bom mano mano é muito estiloso né mano ele bater né lindo demais ó o killer b trabalhando na facada só na facadinha ali fazendo um ótimo trabalho de reconhecimento eu sei lá esse minato que se minato que vocês estão ligados né mano a gente usa minato eita porra fui aí feio fudeu mano fudeu o rolê miô feio olha o minato feio nossa acabou com o jogo mano já era uma dar oi foi para o limbo combinar até muito bom sem minato é bom demais é louco eu vou que que eu faço aqui agora eu vou dar dois ataques para o meu lâmina será que eu faço isso vou fazer isso mas meu lâmina vai bater para caralho ali aí ó já já deu bastante dano no punho acho que o punho morre no próximo ataque porque o roxo já tomou bastante porrada já e o foda esse minato com 8k de escudo aqui né feio e ele vai dar o brilhinho né se ele der o brilhinho ele foge do bagulho não não deu o brilhinho não e nosso bagulho não tá combando 30 né agora sem o dar oi piorou mas o importante é matar o punho mano o punho vai tá tá tomando chamas isso é bom para nós mas o mano stronda aqui tá fazendo um ótimo trabalho o cara é bom mano o cara tá tá cheio dos escudos da sujeira aqui você vê que o cara é o zumbi natinho né o mano é forjado na sujeira e olha como ele vai feio o foda é o preto limpando né mano ela limpou aí a zoada vamos tentar o roxo e matar o punho dele ele antes do punho dele machucar nós o mano quando esse tronda tá arrepiando nós fez só na só no escudinho mas agora acho que o roxo leva o punho dele espero que leve né mano aí eu levou porque era que tá dando trabalho mano ele fica dando escudinho fica meia no nosso rolê então a dupla imbatível aqui continua firme e forte no páreo duro a sorte que tá na última luta né mano a gente perdeu dois mano aí dois não né porque o lamina não conta a gente perdeu um só mas é o minato né mano o minato vai escalando com a luta ainda mais que ele tá cheio de escudo aqui o preto não tá deixando ele ficar pegando fogo então o preto tem que morrer mano o preto aqui foi a chave da do sucesso do nosso amigo stronda porque o preto não deixa o minato virar o turno pegando fogo e não deixava o punho de pedra também né virar pegando fogo o preto é muito sujo feio vamos ver se a gente consegue explodir esse mano olha como ele vai moleque só vai mano só vai só vai ver quanto dano vai dar isso caralho feio olha o dano dessa porra já era mano foi pro limbo mas demorou a luta hein mano punho de pedra é foda contra a lâmina né a gente terminou o torneio aí brigadão para quem assistiu hoje foi bem suave foi bem rapidão agradeço demais os comentários e até o próximo vídeo mano a gente se vê lá no na falou